Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo que estamos num cenário diferente Mas no próximo vídeo vocês vão saber Por que desse cenário diferente Ainda é surpresa, não vou falar ainda Surpresa pra alguns, mas não pra outros Mas o foco de hoje no vídeo não é esse O foco de hoje é um vídeo Que vocês me pediram bastante Vão ter uns cachorros latindo aí no fundo, mas é Do vizinho, não é nosso não O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram bastante Que é um diário de gravidez Eu não tinha feito ainda porque eu não tinha achado Como vir aqui e falar pra vocês É uma coisa totalmente diferente pra mim Eu nem sei o que é fazer um diário de gravidez Então eu fiquei meio assim, né Meio receosa de fazer Mas eu assisti alguns e anotei alguns pontos Que tá até aqui no caderninho que eu anotei Pra falar pra vocês como foi o meu primeiro trimestre O que eu passei no meu primeiro trimestre E também vou mostrar pra vocês Algumas fotos, né, da evolução da minha barriga Hoje ela já tá grande Hoje já estamos de quase 5 meses Ou essa semana a gente completa 5 meses Só que o diário de gravidez vai ser só Dos 3 primeiros meses Então vamos lá, vamos começar o vídeo Pra quem não conhece, pra quem é próximo a mim Pra quem não é também Porque eu já deixei isso explícito em vários vídeos No meu Instagram, enfim Eu fui uma pessoa que sempre quis ser mãe O maior sonho da minha vida sempre foi ser mãe Poder gerar um filho dentro de mim Então eu sempre, eu sempre criei muita expectativa na maternidade Então eu pensei que seria mil maravilhas ser mãe E quando eu passei pelo primeiro trimestre ali Foi uma coisa que eu me frustrei bastante Porque não era nada daquilo que eu sonhava Nada daquilo que eu esperava Não que seja ruim a gestação, né Não que seja ruim os 3 primeiros meses Porque no decorrer do vídeo eu vou falar tudo Vocês vão entender tudo que eu tô falando É a época dos enjôos, é a época mais difícil É a época que a gente descobriu a gravidez Então vamos lá O primeiro ponto que eu vou falar Que eu já comecei a falar aqui pra vocês É sobre os enjôos Eu fui uma das mulheres que enjoam a gravidez Até o terceiro, até o primeiro trimestre Até o final do terceiro mês Enjoa todo dia Todo dia eu enjoava, eu vomitava Nada que eu comia parava no meu estômago Era só água O Lucas saia pra comprar pra mim picolé de limão E era super difícil porque não tinha nada que eu comesse Que eu não enjoasse E o meu não era um enjôo assim de Ai, tô enjoada Não, era um enjôo de Putz, tô enjoada e eu preciso tirar de dentro de mim Enquanto eu não vomitava, não passava Aí eu ia, vomitava Passava 10 minutos e tava enjoada de novo Aí tinha que vomitar de novo Então eu ficava nesse looping eterno aí Só vomitando, só vomitando, só vomitando E aí foi a época que eu perdi 10 quilos na gravidez Eu pesava 55 quilos, 56 E aí fui pra 46, 47 por aí Então eu perdi basicamente 10 quilos Nessa fase aí todinha que eu tava só vomitando e só enjoando Foi uma fase muito difícil também Porque com o enjôo atacou ainda mais a minha ansiedade Por quê? Porque eu tinha que comer pra poder alimentar o bebê Porque o bebê precisa de vitamina Precisa de energia, precisa de nutrientes E comigo vomitando eu não conseguia passar as vitaminas suficientes pra ele Porque eu tava vomitando Então isso, o vômito, o enjôo ali e tudo aquilo que eu passava Me gerava uma crise assim gigante de ansiedade Porque eu tinha que alimentar o bebê de alguma forma E eu não conseguia Então eu me sentia insuficiente pra ser mãe naquele momento Eu me sentia uma pessoa incapaz Porque tudo que eu colocava dentro de mim, dentro da minha barriga, saía E não era uma coisa assim que eu tinha escolha Porque eu não tinha escolha Então eu não conseguia comer porque não tinha nada que cortava o meu enjôo Eu tomava limão, não cortava Tomava remédio, não cortava Chupava kiwi, não cortava Abacaxi, não cortava Então assim, tudo o que as pessoas falaram pra mim Pra eu poder comer, pra cortar o enjôo Eu fiz, comi, tomei Mas nada cortou Foi só o tempo mesmo E eu me enjoei até o terceiro mês assim Quando deu o terceiro mês, nunca mais eu me enjoei Teve um dia que eu comentei 15 vezes E o Lucas falou assim, não, não é possível que você vai vomitar mais Só que a gente vomita Não é uma coisa que a gente consegue escolher Meu bem, traz a bateria aí pra mim Porque tá acabando essa aqui Tá no carro? É Enquanto o Lucas não vem, deixa eu ir terminando de falar A moça que trabalha lá em casa, né Ela fazia sopa, ela fazia macarrãozinho Ela fazia franguinho de caldinho assim pra eu poder comer Só que nada, gente Nada parava no meu estômago O Lucas tá ali Eu vou pedir pra ele até poder falar um pouquinho sobre isso Se ele quiser falar agora Você tem alguma coisa a declarar sobre os meus enjôos? Tenho O quê? Ainda bem que acabou Gente, a Bruna quase morreu, pô Quase, quase, meu bem Ele falava, não, pô Você não é possível Não tem mais nada que sair do jeito, não Vai sair as tripas Parecia a Chiara quando agulhou as pedras Então veio a fase assim Que eu ficava só deitada na cama Eu chorava todo dia Todo dia eu chorava E eu pensava, não Não fui feita pra ser mãe Não tô preparada pra ser mãe Não tem como ser mãe Porque eu não consigo nem me alimentar Pra dar o alimento pro meu filho Então foi uma coisa bem complicada assim E a minha depressão, querendo ou não, né Atacou Ela atacou de novo E eu tive que parar de tomar os remédios Quando eu descobri a quebridez Porque os remédios que eu tomava Grávida não pode tomar Então minha médica falou assim Olha, você vai tirar os remédios aos poucos Mas você vai ter que parar de tomar O antidepressivo e o ansiolítico Porque esses grávida não pode tomar Tem alguns que grávida pode tomar A partir do terceiro mês E aí eu voltei a tomar os meus remédios Mas no primeiro trimestre eu não pude E aí, sem trabalho de pânico Que eu tive uma crise de pânico também No dia que eu descobri a gravidez Tive uma crise de pânico Que a gente foi fazer um ultrassom E eu cheguei no hospital A médica falou assim Que ela ia me dar um remédio na ave E foi com tudo em jogo Aí ela falou assim Eu vou colocar a medicação no seu braço E aí você vai sentir o seu coração Dando um acelerado Aí eu falei Então tá bom, tranquilo E aí eu tive que entrar sozinha Por conta da pandemia O Lucas foi no hospital comigo Eu tava lá comigo Só que ele não pôde entrar Por conta da pandemia E aí eu peguei e fiquei lá tomando remédio Aí eu comecei, gente Eu comecei a sentir aquela coisa ruim Aquela sensação que eu ia morrer Aí fui na enfermeira Pedi pra ela Falei Moça, pelo amor de Deus Deixe meu marido entrar Eu não tô bem Eu tenho ansiedade Eu tenho síndrome do pânico E ela falou Infelizmente a gente não pode Aí eu fui pedir pra doutora Que tava naquele dia de plantão Falei pra ela Eu tenho crise de ansiedade Eu tenho síndrome do pânico Expliquei pra ela toda a situação Deixe o Lucas entrar Aí ela falou assim Então tá bom A gente vai te passar por um leito E vai deixar ele entrar Quando o Lucas entrou Foi pior pra mim Eu ria assim Quando eu vi o Lucas Eu comecei a chorar desesperada Abraçar ele E falar Pelo amor de Deus Me tirando desse lugar Porque eu pensei que eu ia morrer ali Naquele momento, sabe E aí comecei a arrancar o... Eu tentei puxar o acesso assim Aí o Lucas falando Calma, calma, calma Ele tentando me passar tranquilidade Só que eu não conseguia, gente É a pior coisa do mundo Só que você vai morrer Aí a médica falou assim Não, a gente vai te liberar Pra sair pra casa Aí cheguei em casa Entrei debaixo de chuveiro Tomei calmante E aí que foi aliviando Mas, né Foi bem complicado E foi bem no início Que a gente descobriu a gravidez Então eu tive uma crise aí também Bem... Bem complicada E assim, gente Só quem passa Sabe o quanto é difícil Passar por isso Sabe o quanto é difícil Você ter força Pra poder passar por isso Hoje eu falo assim Que o que me derrubou Tá me dando força Nessa gravidez Assim, em tudo É o novo É ele porque Tem hora que você pensa assim Cara, eu vou desistir Eu quero desistir Não tenho o que fazer Eu preciso desistir E é só isso que você pensa Aí também Eu comecei A me sentir feia Feia, assim De rosto, né Porque minha cara Começou a empipocar De espinha E eu me senti horrorosa E aí eu pensei Cara, o Lucas não vai me querer E aí vem a insegurança De que o Lucas iria me largar Mesmo assim Eu sabendo que Ele não ia me largar Por conta disso Mas a insegurança Veio da pensando Ah, ele vai me largar Porque eu tô me sentindo feia Não tô me sentindo bonita Tô com a cara cheia de espinha O meu desejo sexual Também diminuiu bastante ali E às vezes O Lucas queria atenção Queria carinho E eu não conseguia dar pra ele Então tudo isso Fazia eu ter a insegurança De o Lucas Querer me largar Mesmo eu sabendo Que ele não ia fazer E às vezes até De pensar que Ele poderia procurar Na rua Sendo que eu sabia Que ele não ia procurar Vocês entendem a situação? Tipo assim Deixa eu ter a intenção Pra ficar melhor Eu sabia que o Lucas Não ia fazer nada Pra me imacuar Mas eu tinha medo Que ele fizesse Entende? E aí isso Se torna um desconforto Na relação Porque eu chegava nele E falava E eu falava Não, eu não vou fazer isso Por que você tá pensando Nisso de mim? Por que você tá pensando Que eu vou fazer alguma coisa Que vai te prejudicar? Sabe? E aí A gente acabava discutindo Porque eu falava isso E eu entendo o lado dele De tipo Ficar chateado comigo Por achar que ele ia Procurar alguém na rua Porque eu não tava dando atenção Eu não tava dando carinho Que eu achava que Eu tinha que dar pra ele Sabe? Então gerou também Essa insegurança aí Nos três primeiros meses E hoje tá tranquilo Tá tudo bem Mas nos três primeiros meses Foi bem assim Desânimo e tristeza Eu tinha muito desânimo No dia que eu não acordava Assim triste Chorosa Que eu chorava muito Queria ficar só deitada Na cama Eu acordava numa tristeza profunda Nada me deixava feliz Nada, nada, nada Né? Os cachorros Né? O Lucas Né? Minha mãe Ninguém Minha vida era ficar deitada Na cama E ficar triste E eu ficava triste Ficava chateada Aí o Lucas chegava em mim E perguntava o que que tava acontecendo Eu não queria falar Não queria desabafar Nem as sessões de terapia Eu queria fazer Nem as aulas de inglês Eu queria fazer Tanto que eu fiquei um mês Sem fazer a aula de inglês Só pagando o curso Sem fazer a aula de inglês Porque eu não tinha ânimo Pra pegar meu computador Sentar ali E fazer a aula de inglês Eu não tinha ânimo Pra pegar a câmera E gravar um vídeo pra vocês Pra fazer uns stories Pra fazer uma foto Pra poder postar Eu não tinha esse ânimo Eu tava muito desanimada E quando eu não era o desânimo Era a tristeza profunda Que batia ali E uma tristeza sem motivo Sabe? Às vezes eu acordava triste E aí Tá, por que você tá triste? Não sei Infelizmente eu tô triste Não sei por que eu tô triste E isso Teve muito também Outra coisa também Que eu passei Nos três primeiros meses Foi o medo de não conseguir Cuidar do bebê Quando o bebê nascer Eu pensei assim Quando me atacou A crise de ansiedade de novo E me atacou A depressão Eu pensei assim E agora? Se eu der depressão Pós-parto Porque quem dá depressão Pós-parto Não consegue nem cuidar do bebê Então já pensou Se eu der E aí eu ficava com isso Na minha cabeça Eu pensava só assim Não vou conseguir cuidar do bebê Não vou conseguir parir Meu sonho é ter parque normal Então eu não vou conseguir Parir ali Fazer o neném sair E você não tem o que fazer Você tá com aquele medo ali E não tem nada que A outra pessoa te fale Que vai te acalmar Sabe? Eu acho que é só o tempo mesmo É só o costume ali Você parava e pensava assim Gente, não Não faz muito sentido Isso que eu tô pensando E eu também tinha muito medo De ser uma mãe ruim Sabe? De, por exemplo De dormir E não acordar com o bebê chorando De deixar de dar o mamar na hora certa Ou deixar de trocar a frota na hora certa Então Tinha toda essa segurança O meu primeiro trimestre Foi um pouco complicado Foi difícil A gente não sabia ainda Onde iria se estabilizar Pra poder ter o neném Hoje a gente já sabe Onde vai se estabilizar A gente não sabia o que fazer Eu tava longe da minha família Tô longe da minha família Longe da minha mãe E ali naquele momento Você quer ter um apoio Sabe? Um apoio de mãe Um apoio de irmão Querer proteção E eu desesperei Eu falei Lucas, a gente tem que ir Pro Brasília Porque não dá pra ficar aqui em São Paulo Mas aí, enfim O primeiro trimestre Pra mim foi bem difícil Bem complicado Mas Depois que acabou O primeiro trimestre As coisas mudaram 90% Assim, sabe? 90% Das coisas melhoraram Eu não enjoo mais Eu não tenho essas crises De pânico mais O medo e a insegurança Ainda a gente acaba tendo um pouquinho Porque é a minha primeira gravidez Ainda não passei por isso Ainda não passei pela experiência Não sei como vai ser Não sei como que vai ser Na hora do parto Não sei como que é a dor Na hora do parto Então a gente ainda tem Essa insegurança Sozinha Mas tá tudo Mais tranquilo E eu ficava tão neurótica Assim, botando o assunto De medo do bebê Da afirmação do bebê De não conseguir Dar os nutrientes pra ele Porque até o terceiro mês Até o quinto mês O bebê Se ainda tem gente Que não sente o bebê mexer E eu não senti o nome mexer Então eu pensava Meu Deus Mas será que ele tá vivo? Será que ele não tá? E eu passei por muito estresse No início da minha gravidez Então eu pensei assim E se isso tiver feito Eu perder o neném E ele tiver morto Dentro de mim Era cada coisa assim Bizarra que passava Na minha cabeça Que vocês não tem noção Mas é uma coisa assim Que você acaba Não tendo controle Porque os hormônios Da grávida Oscilam muito E é o pico mais alto De hormônios Que a grávida tem Que é na época da gravidez Então assim Pensa numa TPM Constante Numa TPM Eterna assim É o que eu tinha Então foi uma fase Bastante perturbada E bastante complicada Mas quando eu ia no médico Também E eu vi o coraçãozinho dele Tudo aquilo que eu passava Tudo aquilo que eu tinha passado Sumia Tudo aquilo sumia E eu pensava Cara, não vejo a hora De ver o meu filho Não vejo a hora De sentir ele mexer Não vejo a hora De pegar ele no meu colo Hoje o que eu mais espero E que eu quero O que eu mais quero Hoje em dia É que ele nasça bem Que ele nasça com saúde Que eu consiga pegar ele ali Que eu consiga ter um parto saudável Que seja um parto natural Que seja um parto normal Que seja uma cesariana Que pra mim Todo parto é É um parto Sabe? Tudo é um milagre Da vida Que você tá trazendo Alguém nesse mundo Então hoje eu já tenho Na minha cabeça Que se der normal Ótimo Se der cesárea também Ótimo também Não vou deixar de ser Menos mãe Por ter cesárea Sabe? Então hoje Eu me sinto uma pessoa Realizada Nesse sentido De ter um filho De poder gerar um filho Eu me sinto uma pessoa Capaz pra isso Eu me sinto uma pessoa Capaz de ser mãe Então é O que eu mais almejo O que eu mais espero Assim É que ele venha Com saúde Que ele venha perfeito E que em breve Eu possa ter ele Aqui nos meus braços Esse foi meu relato De gravidez Eu decidi fazer esse vídeo Meu primeiro relato Dos três primeiros meses Porque eu sei que Tem muita gente Que me assiste Como eu Que romantiza a gravidez Que pensa que Gravidez É uma coisa perfeita É uma coisa maravilhosa E acaba criando Uma expectativa muito grande Então eu acho que foi Por isso mais Que eu me frustrei Assim Porque meus três primeiros meses Não foram bons E lembrando também Gente Que eu tô falando Da minha experiência Tá? Porque cada grávida É uma grávida Não é porque eu passei por isso Que eu tô te assustando E falando que você vai passar Por isso também Porque cada grávida É uma grávida Eu passei por isso A minha irmã que tá grávida Não passou Então cada grávida Cada corpo reage de uma forma Então assim Se eu pudesse escolher Eu escolheria engravidar de novo Eu escolheria ter o novo de novo Escolheria passar por tudo aquilo de novo Porque não tem nada que pague Assim Não tem dinheiro no mundo que pague Não tem ninguém no mundo que pague O amor que você sente Por esse serzinho Que tá aqui dentro da barriga Sabe? Não tem nada melhor do mundo que isso E eu amo meu filho incondicionalmente Eu faço Faço E vou fazer De tudo por ele Tudo que tiver no meu alcance Eu vou fazer por ele Pra dar uma boa educação Pra ensinar os valores Os princípios pra ele Então tudo vale a pena Sabe? Tudo que você passa Vale a pena É uma coisa incrível É a melhor sensação Do mundo É poder gerar um filho E poder carregar um filho Dentro de você Ainda mais quando você vai Faz um ultrassom E vê que tá tudo bem com o bebê E vê que a sua grandeza Tá sendo maravilhosa Ou a médica Minha médica sempre fala Então Esses problemas que a gente tem São pequenos Em vista do amor Que a gente sente Pelo nosso filho Mas eu estou aqui contando Pra contar pra vocês Tudo que eu passei Porque eu não vou chegar aqui E vou falar que foi tudo perfeito Tudo maravilhoso Porque não foi Eu passei por alguns problemas E eu acho que tem muita gente também Que vai se identificar com esse vídeo Então é isso, gente Isso pra que vocês tenham gostado Eu vou tentar fazer relato Um vídeo a cada mês Falando sobre gravidez Pro seu diário de gravidez E pra não ficar com um intervalo Tão grande também Pra poder vir Explicar as coisas Explicar como foi O ultrassom Como que foi O decorrer da barriga E é isso Espero que vocês tenham gostado Coloque aí nos comentários O que você achou do vídeo Comenta aí Porque você pode aparecer No próximo vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Beijo Tchau